A PUC é uma instituição pioneira na criação da pós-graduação brasileira. No ano de 2011, a PUC superou a impressionante marca de 20 mil teses e dissertações defendidas desde a criação do primeiro programa de pós-graduação em 1969. Eu acho que mais do que o número, isso representa, na verdade, o aspecto qualitativo da PUC e representa o papel que a PUC desempenhou no cenário brasileiro, no cenário nacional, em termos de capacitação de pessoal docente para todo o Brasil. Há algumas décadas, a professora do programa de psicologia da educação, Ana Maria Saúl, defendia a primeira tese da PUC. Ela conta como foi o desenvolvimento de seu trabalho, modelo de pesquisa em ação, aplicada ao treinamento de professores. Foi a primeira tese. Eu comecei o meu trabalho na universidade como auxiliar de ensino, trabalhando no grupo de assistentes do professor Joel Martins. E aí, ao criar o primeiro programa de psicologia da educação, ele convidou os assistentes para a seleção e estimulou muito para que os professores assistentes que trabalhavam junto a ele se ingressassem. Essa minha dissertação de mestrado tinha muito vínculo também com a minha prática, que eu trabalhava também, ao lado de ser professora na universidade, eu trabalhava com professores da escola pública. E, na verdade, também a minha formação primeira é de professora normalista, professora da escola pública, professora de crianças também. Então, esta necessidade de formação, naquela época se chamava treinamento de professores. Era muito, era já muito sentida. E o professor Joel me permitiu fazer uma dissertação de mestrado que estivesse bastante relacionada ao meu interesse de prática profissional. Sou professora da PUC desde então e do programa de pós-graduação em educação currículo já há 35 anos, então a formação que obtive na pós-graduação foi extremamente relevante e também me abriu portas profissionais. Nós estamos no âmbito da pós-graduação já há algumas décadas, de maneira intensa, com uma produção e uma pesquisa muito significativas também. Não são só as defesas, mas também toda a produção intelectual que o corpo docente, o corpo discente, tem realizado ao longo de todos esses anos. Então, é muito significativo e esse número é um número simbólico, porque, como eu disse, ele, na verdade, apresenta a PUC para a sociedade, mais uma vez, como grande centro de produção cultural do país.